Olá, crianças do meu canal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Gordice da Dea Bolsa. Nosso vídeo hoje é especial Dia dos Namorados. Eu vou te dar hoje duas sugestões de presente para o Dia dos Namorados, que é a festa na caixa, que hoje está sendo muito comercializada, e também a cesta de amor. São duas sugestões, não só para você vender, mas sim para você mesmo fazer o presente do seu namorado ou você, o presente da sua namorada. E para quem já é casado e tem seu eterno namorado, são duas sugestões ótimas que nós vamos ensinar agora. A primeira coisa que eu vou fazer é cortar a minha massa no tamanho do bolo. Por isso eu estou utilizando acetato. Você vai encontrar nos mercados, normalmente em rolinhos, tá? Eu estou usando aqui um acetato de 10 centímetros. O tamanho, você vai definir porque é o tamanho do seu bolo, tá? Tem acetato de 5 centímetros, de 12, de 15. Eu estou usando de 10. O que a gente faz? A gente faz o tamanho do bolo que a gente quer, a circunferência, fecha aqui com durex. Se você não tem cortador, utilize o acetato. Eu fiz a mesma coisa para cortar aqui, ó. Viu como ficou certinho? Por quê? Porque eu coloquei o acetato em cima da massa. Primeiro eu cortei a massa em camadas, coloquei o acetato e girei devagarinho. E ele cortou certinho. Como eu vou montar o meu bolo no acetato, eu fiz um recheio um pouquinho mais mole. Conseguem ver? Olha, tá? Aqui eu estou usando três leites. Tem essa receita aqui no canal, mas basicamente é leite condensado, creme de leite, uma gema e uma xícara de leite em pó, tá? Usei ele um pouquinho mais cremoso. E como o nosso bolo é no acetato, não preciso que ele fique muito duro, ok? Você vai utilizar para colocar o recheio no seu bolo. Vou simplesmente colocar um pouquinho de recheio para colar nossa massa no bolinho. A nossa massa do bolinho. Estou usando um pouquinho de leite em pó com água para moldar o nosso bolinho, tá bom? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Avisando, tá? Não sei fazer laço, mas vou fazer o meu melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Combina Vamos jogar uns bombons Lembrando, garfinhos para comer o bolo Ó Vou deixar aqui num cantinho E agora pra finalizar A nossa cesta Chama o seu marido agora Lá na sala que tá assistindo o jogo Fala amor Eu ia ficar tão feliz Se eu ganhasse uma cesta que a Deia tá fazendo Olha amor, que coisa linda A cesta Olha só, olha que sugestão Maravilhosa O que você achou da cesta? Você gostou? Olha gente, que linda que ficou a nossa cesta Você viu que simples? Ah, esqueci de falar Eu coloquei uma fotinha Minha e do meu namorado Olha que bonitinho Você pode colocar fotinha do seu marido também Do seu namorado Você da sua namorada E aí pessoal O que vocês acharam da nossa cesta? Lembrando É o seu gosto Ou o gosto do seu cliente Que vai aqui dentro Tá? Se ele gosta de uma torradinha Pode colocar a torrada No lugar da coxinha Do risole Do salgadinho No lugar do refrigerante Pode ser a cerveja Que ele gosta Pode ser o vinho Que ela gosta Tá? Você pode trocar o bolinho Por um cupcake Aí vai da sua criatividade Ou do pedido do seu cliente Agora vamos fazer a da caixa? Agora vamos pra nossa festa na caixa Comemorativa dia dos namorados No meu caso aqui Eu já comprei prontinha Tá? Por que que eu resolvi comprar pronto? Eu paguei 13 reais Por que que eu resolvi comprar E não encapar uma caixa? Não utilizar a caixa do bolo Que ela é mais fininha Tem que reforçar embaixo Por que? Porque eu achei que 13 reais Era quase mais ou menos O que eu ia gastar Reforçando e encapando A caixa do bolo Tá? Mas fica a seu critério O que você achar melhor Pode ser até Uma caixa que você tem em casa Desde que você encape bem ela Tá? Eu utilizei aquele mesmo papel Da cesta Lembra? Ó Mas você pode usar papel seda Celofane colorido O que você quiser A criatividade é sua Simplesmente coloquei embaixo Pra ficar mais bonitinho E na tampa Eu quis fazer uma graça Eu coloquei uma fotografia Minha e do meu namorado Tá? Você pode encher a caixa de fotografia Que eu acho super legal Vou colocar o nosso bolinho aqui Com muito cuidado Lembrando Ó Tá vendo? Deixa eu deixar ele bem redondinho Agora nós vamos colocar o restante Dos utensílios Dá pra chamar de utensílio André? Não né Dá pra chamar de que? De itens da caixa Itens da caixa Isso Muito bem lembrado Ó Tá dando pra ver bem daí? Nosso salgadinho Nossas taças Nosso talher Olha Sabe que na caixa Vai sobrar um espacinho André? Posso colocar até mais uma maçã? Ó Olha que bonitinho Dá pra colocar mais uns dois cupcakes Olha que lindo Tá? Aí você pode colocar ou aqui dentro Pra ela abrir e ter uma rosa Ou você pode colocar em cima da tampa Tá aqui a nossa festa na caixa Em comemoração do dia dos namorados Lembrando que os itens que vão dentro da caixa É a sua escolha ou a escolha do seu cliente Ok? Pode colocar o que você quiser Trocar o salgadinho frito por torradas Vai do seu gosto Ou do gosto do seu cliente Olhem como ficou bonito Eu grudei com o durex Tá vendo? A flor é natural E eu coloquei na tampa da caixa Chegamos ao final do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado das sugestões É... Era pra mim chamar minha namorada agora Pra me entregar isso pra ele Mas agora são uma hora da manhã O momento que eu estou gravando esse vídeo E o menino André falou que se eu demorar mais cinco minutos Ele bota fogo na tele Tá bom? Então vou ter que me despedir por aqui Lembrando, se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho E comente aqui embaixo O que você achou do vídeo E que outros vídeos você gostaria que a DEA fizesse Beijos e até a próxima Lembrando, vídeos da DEA Segunda, quarta e sexta ao meio-dia Tchau, tchau! 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 Obrigado.